Nesse dia de hoje, dia 10 de junho, o Ministério da Defesa completa 15 anos. Eu acho que é uma data a ser comemorada, porque ainda adolescente, o Ministério já tem dado uma grande contribuição para o avanço da defesa no Brasil. A defesa entendida como algo que provém da sociedade, que é objeto de discussão na sociedade através de instrumentos, como a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco de Defesa Nacional, todos agora objeto de aprovação pelo Congresso Nacional. O Ministério da Defesa tem também garantido uma maior coerência da ação das forças, não só no seu preparo, na busca de equipamento, na sua articulação, mas também em ações tão importantes como essas em eventos como as da Copa do Mundo, defesa das nossas fronteiras, na Operação Ágata. Então eu queria, no dia de hoje, cumprimentar e agradecer todos os funcionários civis e militares que se dedicam à defesa nacional, seja diretamente na administração central, seja em cada uma das nossas três forças.